Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de uma loja bem legal que é a Sereja e Cintilantes A dona da loja, a Erika, ela me enviou alguns produtinhos que chegaram hoje para mim Para eu mostrar para vocês E gente, é uma coisa mais linda que é a loja São aquelas bijuterias que parecem doces, biscoitos, cupcakes e etc São bem trabalhadas mesmo, são bem interessantes A loja é bem confiável, veio bem embaladinho Olha aqui a caixinha Veio bem embaladinho, eu não vou mostrar o meu endereço Veio tudo legal E veio o meu endereço aqui no papelzinho da lojinha aqui E dentro veio muito fofo também Veio embaladinho aqui E ela me enviou alguns presentinhos Ela me enviou o cartazinho da loja também, que é este aqui Ela me enviou um papel de gestão de como cuidar de suas bijuterias E também é presentinhos, ela me enviou um esmalte da Hitz Muito lindo também, é uma cor de azul E vários bumbuns e pirulitos Muito fofa mesmo Então, os produtinhos Vieram bem embalados, só que eu já destruí tudo, como eu sou falbada Veio tudo bem embaladinho Vieram nessas caixinhas aqui com o adesivinho da loja Aqui veio coisinha, enroladinho com esses papeizinhos rosa Veio enroladinho com o assinho, que eu já deixo aí também Aqui veio mais coisas também Mais coisas também Veio um chaveirinho muito fofo Ele é em forma de cookie, muito fofo mesmo Ele parece que é real mesmo Dá vontade de comer Eu vou já colocar ele no meu celular Muito lindo mesmo Ela me enviou, é três rimas Esse que colocam em quadra de foto, sem geladeira Muito fofo, gente É muito bem trabalhado Parece que é real mesmo Olha só essa blotinha Me diz se não parece, é de verdade Tem um acabamento ótimo Os produtos dela Olha só o ímã aqui atrás É muito fofo É um mais lindo que o outro Olha só esse aqui E o outro que veio também E todos tem um ímã bem grandão Não é aqueles que é bem pequenininho E sempre fica caindo São bem grandes mesmo E nessa caixinha Ela me enviou um anel muito meigo Em forma de laço Muito lindo mesmo Deixa eu colocar no meu dedo Ele é muito meigo Muito lindo Eu achei lindo demais O coisinha do lacinho aqui É ajustável ao seu dedo Aqui você pode apertar e folgar E não é aquelas coisinhas que amassam fácil É bem dura, é bem firme E é bem larguinho E é bem resistente Nessa caixinha aqui Que veio cheio de papelzinho dentro Mas o papelzinho já perdi Não sei Então Dentro dessa caixinha enrolada com lencinho E dentro cheio de papel Ela me enviou um colar de cupcake Muito fofo Olha só como é que ele é Muito lindo Parece que é de verdade Me disse se não dá vontade de comer Ele é um cupcakezinho Assim de chantilly E ali em cima É algum biscoitinho Em forma de arco-íris E o cordãozinho é assim E aqui tem uma É bolinha de De bijuteria Aquelas bolinhas Muito fofo mesmo Gente Eu achei lindo demais E veio também um chaveirinho Da lojinha Cereja Cintilantes Que tem o nomezinho escrito aqui E atrás tem uma cereja É uma loja virtual Que eu recomendo muito a vocês Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo A Erika é muito atenciosa E muito carinhosa Os produtos dela são bem pensados São bem elaborados São bem feitos O preço é bacana E é isso meninas Espero que vocês gostem da loja E a Erika Obrigada por tudo que você me enviou E é isso meninas Um beijo a todas E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fala aí Oi, tudo bem com vocês Porque eu cortei Tipo, tô triste Ah, tá Lembra essa música aí, ó Ixi É isso aí O meu seu atacando É isso aí Tudo bem com vocês Olha aí quem fala Tchau, tchau, tchau Beijo É... Não Opa Achei bem co... Achei muito fofo Eu já... Aham Dá pra cá você pra baixo aí, né Nossa, meu Ela... Nossa, meu Tchau